Eu não sou o maior pinguim do pânico, agora eu sou da TV Pinguim, hein? Aí, eu da TV Pinguim, vou estar lá... Na Ponteio 10. Na Ponteio 10. Dia 18 de maio. Dia 18 de maio, vou estar olhando nos carros lá também. Espero que todo mundo chegue, que vai me ver, vai tirar bastante foto. Um abraço.